Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vão me dizendo aí como é que vocês estão? Eu gosto de saber. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E o dia amanheceu? Amanheceu não, agora ainda são 4 horas da manhã. Foi o horário que estava previsto para a gente sair daqui da nossa viagem. E aí, como vocês podem ver, a cidade é toda parada. E aí, como vocês podem ver, as lujinhas ainda amareladinhas. Tá tudo ainda no mar e tá aqui, ó. Colocando água no carro. Eu tô aqui feliz da vida. Então, vamos em frente e vamos ver o que é que vai dar. Vai dar tudo certo, eu creio. E assim eu vou papeando com vocês. Eu vou passar um tempo viajando, mas vou ter certeza que eu vou estar passando todas as acompanhadas para a sua viagem. Vamos saindo, gente, ó. Vamos saindo já. Agora, Deus, vai nos dar uma ótima viagem, eu creio, né? Vamos que vamos. Cheguei. Estamos indo aqui, tá tudo bem? Tô querendo ainda ver se dá tempo eu pegar. Não sei se o celular vai aguentar, né? Mas eu quero ver se eu pego o amanhecer para eu poder estar mostrando o sol nascendo. Vamos ver se vai dar tempo. Estamos já saindo da pista aqui dentro da cidade que eu moro. Estamos pegando agora a destina São Paulo, né? Pegamos agora já a pista de destina São Paulo. E olha, para mim, é tudo de bom. Você não tem noção. Não sei se está dando para ver, porque está escuro mesmo. Agora são quatro e pouquinho, né? Porque a gente programou para estar saindo de casa às quatro horas e conseguimos. Confesso que nunca saímos desse horário nas nossas viagens. Mas eu estou assim, mega feliz, mega feliz mesmo. Eu espero que eu possa estar postando esse vídeo. Eu não tenho certeza. Mas se eu conseguir, eu vou ficar muito contente. Está todo mundo com segurança. Está tudo mundo com segurança, Bruna. Com segurança, todos os controles, né? Dos conformes, que é o certo mesmo. Não é mais que nossa obrigação. Está todo mundo seguro. Todo mundo com segurança. E a viagem está sendo assim, maravilhosa. Dá um friozinho gostoso, sabe? Não é de calor, mas o frio está uma delícia. E está tudo certo aqui. O dia está perto de amanhecer. E eu quero pegar o nascer do sol. Gente, olha a lua lá em cima. Que coisa mais linda. Essa aí é a lua, ó. Estamos entrando aqui em uma cidade que chama Petira. Uma cidade também próxima a nossa. E ainda é noite, pessoal. Nunca vi se gravar a noite. Só eu mesmo. Espero que vocês me entendam. Então nós já temos que ter 42 minutos já de estrada, né? E a rodovinha está bem iluminada, viu? Está muito de parabéns aqui, viu? O dia já está amanecendo, ó. O dia já está amanecendo. E aqui estão umas curvinhas lindas, maravilhosas. A sinalização perfeita. Está uma maravilha e uma bênção na nossa viagem, gente. Aqui é uma cidade chamada Catité. Uma cidade que já vem com o Rio de Janeiro. Que coisa mais linda, gente. O dia amanecendo. Não pode ter uma coisa mais linda do que ver o dia amanecer. A gente às vezes imagina, ah, vou acordar cedo e tal. É desconfortável. Realmente é. Eu estou com um pouquinho de sono. Mas, em compensação, é lindo ver o dia amanecer. Ver, assim, o raiado e o sol é maravilhoso, né? Daqui a pouquinho o sol vai sair. Eu vou ver se eu consigo pegar. Muita gente fazendo caminhada, gente. Olha, coisa linda. Se cuidando. Todo mundo hoje se cuida, né? O dia amaneceu. Hoje já está tudo na rodovia fazendo caminhada. Coisa linda. O dia amaneceu para todos nós. E só eu aqui junto com vocês. Morrendo de saudade de vocês. E o dia está lindo. Amaneceu aqui uma beleza. Gente, coisa linda, né? Essa energia, né? Essa forma, como essa energia erônica, né? Muito boa, muito boa. Eu me apaixonei a primeira vez que eu vi esses postos aqui. Eu me encantei. E eu não me canso. Cada um que vocês estão dando para vocês verem. Acho que tá, tá? Eu fico apaixonada. Cada vez que eu passo aqui, isso acontece. Eu parava. Meu marido parava o carro para eu descer um pouquinho. Para ficar assim, admirando. Eu acho lindo. Ah, para estar mostrando para vocês. Não acende o sol. Eu vou ver se dá para aparecer uma linda de novo. Mas acho que só... Olha, olha lá. A gente vai ver a caixinha atrás do caminhão, ó. Olha, dá para ver direito no vídeo, mas lá vai colocar um encanto, um encanto mesmo. Olha que eu sempre vi mostrar o nascer do sol. Porque aqui o sol é muito lindo. Olha lá, tá vendo, pessoal? Lembra que você está com o bichinho lá? Então, é lá o sol nasceu. E eu consegui. Não foi fácil. Eu vi terra das quatro da manhã. Olha que coisa linda. E eu estou esperando pegar o nascer do sol. Porque tem um dizer que o sol brilha para todos. Realmente. O sol brilha para todos. Quando ele aparece. Mas tem lugar aí, não sei, sem dizer o certo nome, mas se você pesquisar, você vai ver que passa três meses sem o sol nascer. Somente por noite. E também passa três meses somente por noite sem o claridão do dia. Então, qual é a importância do sol? De eu querer gravar o sol. É isso, é isso. É que o sol, ele nasce para todos. Mas tem região do mundo. E não que fica três meses sem o sol nascer. E as pessoas notem muito com isso. E foi isso que eu queria mostrar para vocês. A coisa linda. Olha que visão. Aqui é porque eu estou de frente para o sol. Estou muito feliz. Vou, assim, finalizar esse vídeo aqui. Mostrando para vocês o nascer do sol. Ou seja, o raiar do sol. E, nossa, que coisa mais linda. Mais linda, mais linda. Ficam com Deus. Eu vou seguir viagem. Torça por mim. Eu não sei que dia eu vou estar gostando desse vídeo. Porque foi muito difícil fazer essa filmagem. Foi praticamente no escuro. Só agora o dia amanecer. E eu estou com saudade de vocês já. Dos meus colegas do YouTube. Porque eu vou ficar algum tempo sem vocês. Porque eu vou estar sem sinal em alguns momentos do dia. Mas eu estou muito contente. E vocês, se gostaram do vídeo. Curte, comentam, falem. Eu estou, sinceramente, com muita saudade de vocês. Um beijo no coração de vocês. Ficam todos com Deus. E eu vou seguir em frente. E a gente vai estar se vendo, quem sabe, ainda hoje ou amanhã. Ficam com Deus. Beijo. Olha o som. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Deixa eu ver se dá. Ficou tudo escuro, gente. Lindo, 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 lindo. E eu vou começar. E eu vou continuar. Fim de novo